Em relação ao Felipão, é uma pessoa que eu conheço há mais de 10 anos, tive o privilégio de poder estar numa Copa do Mundo sob seu comando, é uma pessoa extremamente carismática, educada, cordial, que tem aceitação por onde ele passa, onde ele chega, ele é ovacionado, inclusive treinadores de todas as partes do mundo falam com o Felipão pedindo aconselhamento, jogadores antes dos jogos vão cumprimentá-lo na beira do campo, torcedores de outras equipes vão saudá-lo, adversários pedem para tirar foto com o Felipão, então assim, a gente conhece, sabe do caráter, sabe dos valores dele, é uma pessoa que é muito querida aqui dentro do clube, e a gente não pode fazer julgamento ou taxar o Felipão num momento onde todo mundo, toda pessoa está sujeita a passar, então por um momento ruim, um dia difícil, você não pode rotular uma pessoa que tem tanta história, tanto carisma e tantos amigos no futebol, então a gente sabe, quem convive sabe do caráter do Felipão, dos seus valores e isso foi algo em caráter de exceção. Bom, sobre o episódio do Felipão eu já falei, isso nós vamos conduzir internamente, certas coisas a gente não tem que levar para o externo, e sobre a avaliação do trabalho, dentro dos objetivos que nós temos no Campeonato Mineiro, que é classificar em primeiro do grupo, ele está sendo alcançado, como eu falei, podemos evoluir, podemos melhorar, e a cobrança no sentido de melhores performances e resultados, ela é feita diariamente. E em relação à continuidade, apostamos na continuidade, como foi feita no passado, mesmo no momento de turbulência que a gente viveu ali, no final do primeiro turno brasileiro, demos continuidade ao trabalho do Felipão, e colhemos os frutos no final, levando o time a brigar pelo título até a última rodada, e classificação direta para libertadores. Então, defendemos continuidade, e os assuntos nesse sentido de continuidade, eles são tratados de forma interna.